E aí, eu sou o Fantasy. Hoje eu tô aqui trazendo mais um vídeo aqui no canal. E sim, galera, hoje o vídeo é um pouco diferente. Eu tô aqui com o câmbio da polícia, tá? É oficial da polícia, tem o nome aqui Intelbras, como vocês podem ver. E hoje eu vou tentar interferir a chamada da polícia, tá? Porque esse câmbio aqui é muito bom. Mas por aqui eu não tô encontrando nenhuma polícia, não sei porquê. Ali tem uma delegacia ali perto e eu não tô encontrando nenhuma polícia. Por aqui não tem polícia. Diga aí, uma delegacia não tem polícia. E hoje eu tô aqui na Vila Olímpica, tá? E daqui a pouco eu vou lá na casa do meu amigo, vou tentar chamar ele lá, vou ver se ele tá lá. Pra gente começar a gravar esse vlog. Porque é meio complicado gravar isso aqui sozinho. E como vocês podem ver aqui, ó, é só clicar aqui em escanear e vai escanear aqui. Tem 14 canais, eu não consigo encontrar nenhum, velho. Aqui é pra testar, tá bom? E eu não tô conseguindo encontrar ninguém. E agora eu vou lá na casa do meu amigo, tá? Vou ver se ele tá lá, chamar ele. Pra gente andar mais pra longe. E se a polícia me pegar com isso aqui, talvez eu possa ser preso, né? Posso ter preso. Tem a lei, você pode ouvir a chamada da polícia, mas não pode responder. Se você responder, você vai preso. Tem um cara buzinhando aqui. Não dá pra passar por aqui, porque tá fechado. Tá passando lá pelo outro lado, quando eu entrei, pra lá pra baixo. Hoje é o dia das crianças, aí fica mais complicado ainda. Eu vou num lugar que tem muito movimento. Pode ser que tenha policial por lá. Vou colocar aqui de novo, pra escanear. Eu não consigo encontrar nenhum. Vou pular a pé de casa, eu consigo. Eu consigo interferir, eu coloco aqui escanear. Na hora, o cara começa a falar. Mas eu quero ir por ganto que tem mais policial. A praia tem muita polícia, mas eu não quero ir sozinho pra lá. Eu vou ver se meu amigo tá aqui, o Lucas, pra gente ir pra praia com ele. Porque é melhor. Pera, mano, o cara começou a falar aqui, mas saiu. É a primeira cara, olha. É por aqui, é por aqui, é o canal 1. Caramba. E aí, galera, eu tô procurando aqui a casa de Lucas, tá? Onde é que é esse policial, velho? Procurando aqui. Eu vou pro lado de lá, eu vou ir pra lá. É no canal 1. Tá escaneando aqui de novo, tá? Eu vou deixar logo aqui no canal 1. Meu Deus, três. Isso. Deixar aqui no canal 1. Qual que é pra escanear? Escanear é melhor. Porque aí pode ser de qualquer canal. De 1 ao 14. E eu vou andar mais por aqui. Vamos ver se a gente consegue interferir. Eu vou falar. Não pode falar, mas eu acho que eu vou falar. Câmbio, câmbio. Não, ele não respondeu. Ele não pode interferir. Ai, caralho. Não pode interferir. Não pode interferir a chamada. Mas, cara, eu fico nervoso, velho. É muito legal. Eu vou na casa de Lucas. Chama ele, é bem melhor. Galera, como vocês viram, hoje é dia da criança. E eu já tô aqui no prédio de Lucas. Tô chamando ele. Bom que ele esteja aqui. E galera, o Lucas tá aqui. Ele tá me gravando, não sei porquê. E eu tô chamando ele aqui pra gente gravar nosso vlog. Ele tá me gravando aqui. Ele tá gravando. Ele tá vendo o meu câmbio. É muito massa esse câmbio, velho. Eu consegui falar com a polícia. A polícia não. Pode ser um segurança. Galera, ou pode ser um segurança, ou pode ser um policial. Tanto faz. Galera, a gente tá se arrumando aqui pra gente ir. Quero encontrar a polícia, velho. Quero encontrar muita polícia. Olha lá. Vou colocar de novo aqui pra escanear. Tá escaneando aqui, eu não tô encontrando ninguém. E o legal é que aqui tem um botão aqui, ó. Pra testar o sol, né? Só pra testar o sol, velho. Galera, tô aqui. O Lucas tá aqui. Eu chamei ele. Ele não tava fazendo nada mesmo, eu fiz. Bora, cara. Vai morrer. Pronto, agora tá lindo. Com esse chifre aí no chapéu. Esse chifre aí, ó. Alô, eu também. Nem assim não, pô. Tem como eu vou te escanear. E tô na barulha, chapéu. Apenas que eles cruzam a minha avó, que eles... Aquele rado, velho. Não, o rado da minha avó é novo. É. E galera, tô tendo um bagulho das crianças aqui. Tô tendo pular, pula. Quando o Esdras vim por ali, ele ficou doidinho, velho. Você foi? Não ficou doidinho? O nome dele é Lucas. Mas eu chamo ele de Esdras, porque é o primeiro nome dele. Aí, por isso que eu chamo ele assim. E olha pra ali, ó, galera. Tem uma galera ali. Tem aquele pula-pula gigante ali, ó. Sim, mostra aí. Gente, por uma parte eu tô triste, sabe? Porque... Por que tá triste? Mas eu cresci e não venho mais. Ah, acontece a vida. O presente dele é muitos inscritos. É, né? Muitos inscritos. E galera, eu vou andar por aqui. Eu quero andar por um lugar que tem mais policial ou segurança. Pra gente interferir a chamada. Galera, então. A gente tá aqui tentando encontrar um local pra gente gravar. Não é tão fácil gravar pra vocês. Enfim, né? A gente tá te escaneando aqui, ó. Eu não tô achando. Porque por aqui não tem policia nem segurança. Tem mais bandido, mais ladrão. A gente vai andar por aqui. A gente vai ver se a gente encontra algum policial por aqui. E galera, a gente tá andando por aqui. Tá meio morgado, tá? Porque a gente não tá encontrando aqui nenhum sinal. A gente vai lá pro lado de Maranguapiú. Pra ver se a gente consegue interferir a chamada com a polícia. E a gente tá aqui. Ele tá aqui com o câmbio. Ele tá escaneando. Mas a gente não tá conseguindo, né? E eu tô comendo também. Porque isso aqui é bagulha polícia, né? Enfim. Quem assistiu a tropa da elite sabe o que é isso aqui. Então eu tô comendo por causa disso, né? E galera, pode ser que a polícia pare a gente, né? E é isso aí, né? Deixa o seu like aí e se inscreve no canal. A gente vai andar mais pra lá. A gente vai ver se a gente consegue. Galera, eu tô tirando uma fumaça ali. Aqui tá cheio de gente. Mas o que a gente realmente quer é polícia. E não tem por aqui, né? Não tem polícia. É isso aí. Sério? Descaneando. É o seguinte. Descaneando. Que liga vai escaneando, porra. Se tu já lavar a cigarra, essa aqui vai tocar, velho. Eita. Eita. A quem fala. O gaiudo. É desentador de que esse câmbio, velho. Não larga esse câmbio. Ei. Ele não vai brincar com esse câmbio, velho. Tá doido com esse câmbio. Fala pra cá. Galera, eu tô aqui na Praça Maruapiú. Tem muita gente por aqui, velho. Tem uma galera aqui e a gente tá tentando encontrar aqui. A gente não tá encontrando polícia. Por aqui não tem. Alô, câmbio. Tô triste. Ele tá aqui brincando só com o câmbio. Que a gente vai andar mais por aqui. A gente vai ver o que a gente faz. Tenta aí, tenta. Bora na cara de junto. É isso aí, é isso aí. Caramba, velho. Que liga nas crianças amorgadas, velho. É porque você vai ficar no grande e vai vendo que fica amorgada. Pra você. E as crianças com o câmbio na mão. Atenção, som. É som, som, testando som. Mas é massa o câmbio. Som, testando. Oi. Oi. Tá aqui, tá aqui. Pode vir. Você me fala? Pode me sacar tudo. Eu tô fora. Eu tô fora. Eu tô fora. Ai, ai, ai. Eu tô fora. Tu dá medo, velho. Tu dá medo, velho. A gente foi embora. Que viado. Galera, pra que ele tá dizendo nada? Tem um menino que ele é especialzinho. Aí ele ficou encarando ele. O pirra saiu correndo com medo. Ele me conhece, entendeu? Ele conhece? Conhece. Mas tu é doido, vai até eu ficar com medo. Aí a gente fica perguntando. Aí depois o pirra sumiu, eu perguntei a ela. Ele foi pra onde? Ele foi embora. Mas o pirra me conhece, enfim, né? Ele fez o pirra correndo com medo. É porque quando a pessoa é atoa demais, aí acontece isso, entendeu? Meu Deus do céu. Ele tá ficando doido com esse bagulho de YouTube. E a gente tá vindo aqui na casa do meu amigo. Ele mora por aqui. É num prédio desse por aqui. E a gente ainda não conseguiu achar policial, né? Por aqui não tem polícia, tem mais ladrão do que polícia. Mas Bolsonaro vai mudar isso. Não tem que ver. E a gente tá com medo, porque o pai dele é policial, né? Ele vai fazer aquele bagulho e agora ele é doido. Meu Deus do céu. Galera, eu tô aqui chegando no prédio de um amigo. Já tá ficando de noite já. Eu ainda não encontrei nenhuma polícia, é claro, né? Por aqui não tem polícia. Aqui na casa de um amigo. Vai, policial. Vou fazer uma cena de cinema aqui. Eu acho que vai ter amanhã, presidente. Eu acho que vai ter amanhã. Eu acho que vai ter dificuldade pra fazer um bagulho aqui. Agora você pode ser contratado já pra fazer filme aí no cinema. E é isso aí. Nossa. Nada a ver. Fala lá. É o seguinte, me filma aí. Vai. O pai do menino é policial, entendeu? Então se esse vídeo for postado, é porque a gente não foi pra delegacia, entendeu? É isso aí. É o que eu tenho pra falar. Eu fui aqui na casa de um amigo, mas um amigo não tava. Ele tá lá. Meu amigo não, velho. É... É... Jonata, fala o nome dele. O empresário. O... Eu falo meu amigo, porque... Jonata. Ninguém conhece... E quem conhece Jonata? Ninguém conhece Jonata. Eu falo meu amigo, tá ligado? Porque a galera fala o Jonata, a galera vai pensar que é um YouTube Jonata, um YouTube famoso. Mas é, velho. Alguém famoso, mas não fala meu amigo. Mas é, tipo... Galera, tô triste. Porque já tá ficando de noite, porque a gente foi na casa da amiga dele aí, aí demorou. Aí meu vlog aqui, agora tá de noite, né? Por causa de tu. E também eu não consegui interferir chamada com a polícia. Só no começo de vídeo, né? Só no começo de um vídeo que eu consegui ver o cara falando. Também por aqui não tem uma polícia, velho. Não tem uma polícia. Passou a viatura ali. Eu não consegui gravar, porque a gente já estava na frente. Eu não consegui gravar. Eu cortei essa parte. Passou a viatura ali, aí eu liguei o câmbio. Pra ver se a gente consegue interferir. Mas não aconteceu nada. Porque eu acho que eles estavam com o câmbio desligado, tá ligado? Não é só por quem tá passando a viatura que eles estão falando no câmbio. A gente tá toda hora falando no câmbio. Eu tô sendo... Eu fui entregar, eu fui pra duas mulheres. Elas não aceitaram. Eu pedi pra conversar com as meninas que estavam aqui. Conversar uma boa de boa na amizade. Tem três meninas. Elas não quiseram. Então deixa aqui nos comentários a dica boa pra... Resumindo, ele levou dois fora. Vai, mostra aí, mostra aí, mostra aí. Isso aqui é estilo, rapaz. Vai. Esse câmbio aqui não tá. Olha, eles não estão vendo ali. Olha pra tragar, olha pra trás. Tem uns policiais ali, ó. Tem um policial ali de moto. Escaneando assim, ó. Vai passando os números. Aí o que parar é o que eles vão falar. Eles têm um canal. Um canal. Eles têm um canal no YouTube. Aí, galera. Tanta noite aqui, meu vlog vai ficar um pouco escuro. Por causa de quem? Eles estragassem o meu vlog. Acho que tem mais policial ali, ó. Tem alguns policial ali. Eles estão com o câmbio. Caramba, velho. Tem uns policial ali. Não, não. Deixa escaneando. Deixa escaneando. Deixa aqui comigo. Deixa escaneando assim, ó. Porque quando eles falarem ali, vai sair aqui. Ah, foram simbora. Que merda, velho. Foram simbora. Chegaram e pararam. Bora dando a frase. Mas deixa escaneando, viu? Deixa escaneando. Vocês estão brincando de polícia? Bora, bora. Passa e corta todo mundo. Passa e corta todo mundo. Eu quase caí na casa toda. Tem isso aqui do meio. Bora, tem passagem. Eu tenho passagem de ônibus. Eu tenho a gente de maconha. E não tem esse tamanho. Eu tenho passagem de ônibus. Dois reais. Dois reais e vinte. Tudo bom? Tudo bom? Dá um alô pra galera aí. Dá um alô pro pessoal. Como é teu nome? Tem passagem? Deixa eu dar uma ralada aí, Piel. Dá passagem a ele aí? Encontramos o suspeito. E galera, eu não consegui interferir a chamada com a polícia. E não, cabelo. E galera, olha o câmbio. Dispensa. Eu não consegui interferir a chamada com a polícia. Não tem policial por aqui. Galera, a gente não conseguiu. Vai mais pra trás. Galera, a gente não conseguiu interferir a chamada com a polícia, tá? Porque aqui não tem policial. Aqui não tem nada. E também saiu um teste pra provar pra vocês que por aqui não tem policial. Mas Bolsonaro vai mudar isso. Se Bolsonaro virar presidente, vai ter muito policial por aqui, eu acho. Eu quero deixar aqui, ó, escaneando. Mas não encontro nada. Passa policial por aqui de vez em quando. E galera, tem esse botão aqui, ó, chamado scanner. Eu coloco aqui, ó. Clico aqui pra começar a escanear. Aqui do lado eu consigo aumentar ou diminuir o som, tá ligado? Aqui eu consigo ligar pra eles. Tá ligado? Se ele estiver lá, ele escuta. Esse aqui é o botão que é pra falar. Esse aqui, ó. Pra testar o som. Mas eu gosto de deixar aqui, ó, escaneando. Porque quando encontrar algum, ele vai parar aqui e vai falar. Mas só consegui só no começo do vídeo, né? Pode ser que no outro vídeo eu vou pra praia, pro shopping, onde tem muita polícia, onde tem muita segurança. A gente consegue finalizar isso, né? Galera, tem uma polícia passando ali. Eu consegui... Eu tentei fazer o câmbio pegar, mas não dá. Eles não tão falando pelo câmbio. E eu tô com o câmbio aqui. Eu tô escaneando. Ele tá aqui, ó. Escaneando. Não encontro polícia. Essa é uma maneira de dizer que aqui não tem polícia. Tá estando pelo câmbio. E aí, galera? Cheguei já. E eu acho que vou acabar esse vlog por aqui, né? Porque hoje é dia das crianças. Esse vídeo vai sair amanhã, num sábado. E é isso, galera. Vou finalizar o meu vlog aqui. Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. O canal de Lucas vai estar aí na descrição, se eu me lembrar. Assiste o último vídeo que foi respondendo os inscritos. Foi muito legal esse vídeo aí. É uma nova série aí. Eu respondendo os inscritos. E é isso, galera. Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal. Forte abraço. Valeu, falou e... Tchau!